Galera, boa noite mais uma vez. Vamos agora fazer mais alguns exercícios sobre torção. Esse exercício que eu estou mostrando para vocês na tela, ele é interessante para a gente fazer porque ele envolve alguns conceitos novos, tá? De torção. Ele deu um eixo horizontal a B, engastado na base rígida em B, que é submetido aos torços mostrados na figura. Foi feito um furo de 44 milímetros de diâmetro na parte CD do eixo. Sabendo que o eixo inteiro é feito de aço, para o qual G é igual a 77 GPA, determina o ângulo de torção na extremidade A. Quer saber? O ângulo de torção na extremidade A. Para isso, vamos usar uma fórmula nova, tá? É uma fórmula que é nova, mas que está na videoaula para vocês verem, tá? Essa fórmula é a seguinte. É FI... É igual a torque... Torque vezes... É igual a torque vezes L dividido por J dividido por J vezes G. Você lembra que lá, quando a gente falava de tensão normal, a gente falava daquela forma que a deformação, o alongamento era P, L sobre A, E? Essa fórmula funciona da mesma forma, só que é para torção, e é o ângulo irradiando que vai dar aquela força. Beleza? Torque vezes L sobre J vezes G. Então, como tem esse furo aqui de 44 milímetros, vamos ter que achar esses quatro valores para esses três segmentos diferentes. Beleza? Vamos inserir aqui, ó, uma tabelinha de três linhas. Então, eu tenho primeiro AB, tenho DC, tenho PT. Então, eu tenho que achar para cada um deles, eu tenho que achar J, L, J. O J é definido pelo C, tá? E o G é o mesmo. Então, vamos achar primeiro o J, né? Para cada um deles. Então, eu tenho essa situação aqui que eu tenho que definir agora. Eu tenho que achar isso para o AB, eu tenho que achar isso para o BC, eu tenho que achar isso para o CD. Então, ó, como eu preciso definir T, L, J e G, eu tenho que achar isso para cada um deles. O J significa achar o quê? Achar o C, né? Se for maciço, C se for maciço, e se for tubular, C1 e C2. Mas primeiro, vamos jogar aqui. Qual é o torque de AB? Se eu fizer um corte aqui, e puxar para a extremidade livre, só sobra 250 Nm. Então, esse torque, agora, como eu estou calculando o ângulo, eu preciso... Não, mas para tudo mesmo em direção, eu não tenho problema não. Eu vou colocar esse torque com 250 Nm. O torque de BC vai ser 250 Nm mais 2,500, que se eu cortar aqui e puxar para cá, vai ter a som dos dois. Vai ter 2,250 Nm. O torque de CD é igual ao torque de BC. Por que é igual? Porque, ó, não tem nada para lá, então vai ter o mesmo torque. Beleza? Comprimento. Qual é o comprimento de AB? 0,4 m, 0,4 m. Comprimento de BC? 0,2 m. E comprimento de CD? 0,6 m. Não faço até agora. Qual é o J? Bom, a gente sabe que pela fórmula, o J... Cadê a fórmula do J? Um fórmulizinho boa do J para a gente. O J é igual... O que é essa aqui? O que é essa aqui? Eu tenho aqui, ó, o J de AB... O J... E o J... O J... E o J... de CD. Beleza? Quero você mais. Então, só que eu tenho que saber o C. Só que tem uma diferença. Na parte CD, como foi feito um furo por dentro aqui, esse J, ele é um J... ele é um J... ele é um J... tubular. Então, é o CD de fora menos o CD de dentro. Então, eu tenho que mexer nessa fórmula aqui. Vai ficar... C de CD... C de CD... dois, que é o de fora a quarta... menos... o 1 a quarta. vai ficar esse aqui, ó. CD dois, CD um. Por quê? Porque, nesse caso aqui, eu tenho... externo e interno. Tá? Deixa eu apagar esse J aqui, porque ele vai ser itado. E agora, eu vou calcular esse J aqui. qual é o J de AB? J de AB, qual é o C de AB? Se o diâmetro é 30 milímetros, então o C, ele vai ser 15 milímetros. Aqui, eu vou fazer de igual modo. E o C é... 60 milímetros, se o D diâmetro é 160 milímetros, então o raio que é a metade, vai ser 30 milímetros. Já aqui, eu tenho dois camaradas, né? Dois camaradas. Aqui é o seguinte, ó. eu vou ter... 30 milímetros, menos... 22 milímetros. Por quê? Porque é 44 o furo. Então, o raio é 22. Lembrando que esses camaradas, eles devem estar... eu vou colocar entre parênteses e colocar eles elevado a... a quarta. Mesma coisa que esse camarada aqui, ó. Ele tem que estar entre parênteses. Cadê? Entre parênteses. E esse cara todinho tem que estar elevado a quarta potência. Beleza? Eu vou até puxar um pouquinho pra cá. Então, aqui você tem... Aqui eu vou colocar um whole sheet pra ficar bem claro com a nossa intenção. Tá? Beleza? Então, aqui você tem o J de cada um deles. Beleza? Tem o J de... AB, o J de BC e o J de CB. Tá? A gente pode calcular, obviamente, esses valores. E vamos achar... os seus respectivos valores. Né? Vamos ver quanto dá cada um. Calculadora. Né? O J de AB vai ser 15 à quarta vezes pi dividido por 2. deu... O J de AB deu... 79,521,6 milímetros a quarta. Design. Pode falar. Tá. Tem alguma dúvida? O J de BC tem uma conta que eu vou fazer, né? 30 à quarta vezes pi dividido por 2. deu 1 milhão 272,345,0 mesmo milímetros a quarta. E o J de AB vai dar... Vou fazer 30 à quarta menos 22 à quarta. E aí agora eu multiplico por pi e divido por 2. Deu 904. 904,376,6 e eu vou colocar 1 milímetro a quarta aqui. Então agora cheguei nos meus valores de J, de L e de T. Beleza? Eu tenho valores de J, de L e de T. E agora eu preciso definir quem? Quanto vale o meu... meu ângulo? Meu pi. Quanto vale o meu pi? Quanto vale o meu pi? Aqui e quanto vale o meu pi aqui. Beleza? Vamos calcular. Só que aí é o seguinte, como eu indiquei na aula passada, esse torque, é interessante que aqui, ele apareça em newton milímetros. Então vai ficar 250 mil newton newton milímetros. Esse é o comprimento. Qual é o comprimento? 0,4 metros, que é 400 milímetros. O J é quanto? O J está aqui. E o J é quanto? 77 GPA. Ou seja, 77 vezes 10³. Só que aqui. Vezes 10³. Newton por milímetro quadrado. E aí. E aí. E aí. E aí. Só para poder chamar um único aqui, que está no bagunho. E aí. E aí. Deixa vermelho Para embolar menos, né? Só vou aumentar aqui Para vocês enxergarem melhor O FI O FI vai ser 250.000 Nm Porque é 250 Nm Então, o que é 250 Nm? Era 0,4 m Virou 400 mm Beleza? Era O milímetro quadrado Aqui ficou o milímetro quadrado Aqui era GPA GPA é Kilo Nm por milímetro quadrado Ou 10³ Kilo Por milímetro Nm Mesmo milímetro quadrado Percebe que Newton corta com Newton Milímetro a quarta Dividido por milímetro quadrado Vai dar milímetro quadrado embaixo E aqui milímetro quadrado em cima Todas as unidades devem cortar Isso é essencial Nesse tipo de exercício Por quê? Porque o ângulo vai estar irradiando Agora é só fazer a conta Você tem Você tem Vamos pegar aqui 250.000 Vezes 400 Dividido pelo valor do J Dividido por 77.000 Deu 0,01633 3 Radiando Vamos fazer agora Para todos os dois Só que aqui é 2.050 Então é 2.050 Então é 2.050 Aqui é 200 milímetros O G É o mesmo E o J Muda aqui O J Vamos mudar Esse J Vou colocar no tamanho Que os outros São É melhor que ninguém Beleza Então Aqui tem o J Agora é a mesma coisa Vamos fazer a conta Que tem Então você vai ter 2.050.000 Nilton Milímetros Vezes 200 Dividido pelo J Dividido pelo G Que é 77.000 Vai dar 0,0 0,04 5 5 9 3 Aqui eu deixei 5 Casas Aqui eu vou deixar 5 Casas também 5,9 E aqui Mesma coisa Você tem aqui 2.050 Também Tá Você vai ter um J Zinho aqui De 904.000 904.000 Aqui O L É 600 Milímetros Maior um pouco E aí vamos calcular Esse ângulo Vai dar Calma L Você tem 2.050.000 Vezes 600 Dividido pelo J Dividido de novo Pelo Pelo G 0,01939 5,01939 Então Esses são os ângulos De giro Separadamente Só que o exercício Ele pergunta o que? Ele pergunta Qual é Ele pergunta Qual é O meu ângulo Total De giro Não é? Agora eu tenho que Fazer saber se eu vou Somar ou se eu vou Subtrair Como todos os torques Estão no mesmo sentido Então não tem como Ser subtração Então eu posso dizer Com toda certeza Que o meu FI total Vai ser igual A esse cara Mais Esse cara Mais Esse camarada Aqui E é igual Agora chama tudo Mais 0.6 Deu Mais ou menos 0,040 Fazemos 3 Só pra te entender Mais ou menos Só fazer uma conversão Aqui Esse cara Aqui Ele equivale A Não tem como Só para a gente entender Todo esse toque Dá um giro mínimo Um giro de apenas 2,3 graus Apenas 2,3 graus É o tamanho do meu giro Beleza? Então o tamanho do meu giro É apenas 2,3 graus 0,0403 radiano O que vai dar 2,3 graus? Passei essa questão porque na lista tem questões parecidas com essa, tá? Então fiquem ligados A questão é bem interessante Uma formulazinha nova, mas é fácil de aplicar Só tem que ter atenção total Para você cancelar todas as unidades Porque radiano é uma coisa dimensional Então tem que cancelar tudo Tem que ter cuidado porque é muito fácil você acabar não cancelando Beleza? Podemos partir para a questão 10 E aí, galerinha? Estão vivos ainda? Estamos Ninguém responde É Vamos Entrar numa nova Uma coisa interessante também É algo novo também Mas não é difícil não Tá? Obviamente que Se fosse pra aula presencial Eu não ia cobrar de Santa Fim Porque isso aí é matéria De elementos de máquinas também E de Resmate 2 Mas é bom Para a gente entender Da onde que surgem os torques dos eixos também Então essa 10 Ela é assim Nem desenho ela tem Ela é tranquila Vamos fazer ela então É um eixo que consiste em um tubo de aço Com 50mm de diâmetro externo Deve transmitir 100kW de potência Girando uma frequência de 20Hz Determine a espessura do tubo Que deverá ser utilizada De modo que a tensão de desarmamento Não exceda 60MP E aí você vem Caraca, que doideira Eu tô falando até agora Só de torque De torque De torque De torque De torque A fórmula que eu aprendi Que nós estamos estudando É a fórmula que envolve torque Não envolve nada de tensão de desarmamento Ou seja A fórmula é essa A fórmula que vocês conhecem Pra usar é isso Tá? Torque É igual a TC sobre J É a fórmula que vocês conhecem Beleza? O J Só que aqui é o seguinte A tensão máxima foi dada O C É 25 O J Não tenho Porque eu não tenho o C interno É um tubo Eu preciso do C interno Então porque nesse caso O J O J Obedece a essa relação Tá? Obedece a essa relação E aí eu não tenho ele Essa aqui no J Eu não tenho esse J Que obedece a essa relação Então eu teria que ter o interno E não foi dado ainda Esse interno Beleza? Então aqui eu vou colocar Um C maiúsculo de C externo E um C minúsculo de C interno Certo? É C1 e C2 Só para vocês entenderem um pouquinho Então eu quero achar esse raio interno Se eu achar o raio interno Eu acho espessura Mas eu não tenho torque A questão é que existe uma fórmula Tá? Eu vou passar essa forma para vocês São três formas da verdade Torque É igual A potência Torque é igual A potência Regido Por W Eu nem vou usar o W normal não Porque eu não vou usar o W normal Esse W aqui Ômega Que é a velocidade angular Em radiando por segundo Só que você tem a frequência Só que a velocidade angular Ela também é igual a 2πf Então Vou dizer que esse torque Ele também é igual a P Sobre 2 2π Né? 2π Vezes F de frequência Que foi dado Por quê? Porque frequência Hertz É quantas revoluções Quantas voltas dá no segundo Beosidade angular É quantos radianos Ele ocupa Ele dá em um segundo Ele caminha em um segundo Ora Se uma volta É 2π radianos É só multiplicar A frequência por 2π É A frequência por 2π que eu acho dado Então posso usar essa formulazinha aqui Para achar qual é o meu torque Meu torque vai ser Qual é a potência? A potência ela é É 100.000 Dividido por 2π vezes F Que é 20HV Isso vai dar Isso vai dar 100.000 Dividido por 2 vezes π Vezes 20 Parênteses é claro Dá 795 795 795 795 795 797 Qual unidade? Alguém tem noção? Ah Isso aqui é 1 sobre segundo Isso aqui É Newton vezes Metro Dividido por segundo Então vai sobrar Newton Newton vezes Meto Ou seja, é o toque já em Newton Meto Tá? E eu não sou bobo, já vou colocar aqui logo Que é igual A setenta e noventa e cinco Sete e sete e cinco Aqui tinha um cinco que eu não coloquei Newton Então eu tenho toque Agora ficou fácil Eu achar quanto vale o meu j, né? Porque se eu pegar essa fórmula Eu posso modular Ela e ficar J J J É igual a TC Sobre tensão máxima Essa é a fórmula J Só troquei de lugar Beleza? Só que Quem é o j? O j é Pi sobre dois Vezes c à quarta C externo Vamos dar aqui C2 à quarta C1 à quarta E aqui eu tenho também C2 Porque esse C aqui é o C externo Esse C aqui é considerado o C externo Beleza? Só pra ficar bem claro aqui pra vocês E aí é o seguinte Agora eu vou começar a calcular Vou botar quem eu tenho aqui de valor Vou jogar no meio aqui C2 à quarta Eu tenho C aqui eu tenho Isso aqui vai ser O C Se o aço Se o diâmetro é 50 Então o raio é 25 milímetros A quarta C1 eu não tenho O torque É igual a esse aqui O C2 25 milímetros A tensão máxima É 60 Newton por milímetro quadrado Beleza? Tudo que botar 14 Agora Jogar esse 2 pra cá E o π aqui pra baixo Tá? Vai ficar 2 E esse π Eu vou colocar ele aqui embaixo também Pra sair daqui Pra deixar isoladinho Nossa, bonitinho Então ficou esse aqui Beleza? Só joguei Cruzando, né? O 2 pra cima E o π pra baixo Isso aqui tudo Só pra reparar a unidade Vai dar milímetro à quarta Porque esse quadrado Passa pra cima Fica quarta E Newton corta com Newton E esse camarada todo Vai dar 3 vezes 5 Dividido por 1 Dividido por 60 Então esse camarada aqui todo Ele deu 211 0,85 0,8 Só um lugar O pessoal acha aqui em algum lugar Milímetro à quarta Agora Posso abrir isso aqui, né? Primeira parte aqui 25 à quarta é quanto? 25 à quarta É... Isso aqui vai ser 390,625 Milímetro à quarta C1 É igual Esse aqui Esse colchinho Já podia ter sumido Não necessário mais Agora posso jogar o C1 pra cá E o 211 pra cá Vai ficar É só o seguinte Esse que tá pra mais Vai pra lá Vira menos Esse aqui que tá Tava menos Antes Esse aqui tava menos Vai pra lá Vira mais E esse que tava mais Vai pra cá Vira menos Beleza? Ou seja C4 É igual 179 539,2 Tirando a raiz 4 Dos dois lados Tá? Você vai ter C1 É igual a 20,58 44 Milímetros Logo A espessura A espessura A espessura É necessária A de 25 milímetros Porque é o diâmetro É o raio de fora Menos Parado aqui Que é igual A 4,41 55 milímetros Respondendo a essa questão Percebe que Percebe que a ponta É tão difícil Assim Só tem que ter Esse pensamento Da potência Aqui Mas isso aí Eu já até coloquei Na videoaula As fórmulas Para você ter Essas fórmulas Beleza? Eu acho que Está ficando evidente Que essa matéria Precisa dar Ajudada boa Nela Por que Que eu estou puxando Mesmo que as aulas Estão sendo remotas E tal Porque É necessário Aprender essa matéria Para ir bem Nas outras Seguentes Então Por mais que a avaliação Vai ser assim Você vai poder fazer Em casa Pedir ajuda O que acaba Não sendo tão bom Assim para o aprendizado Eu vou tentar Fazer Eu vou te dar No máximo possível Uma Possibilidade De você Ter acesso Ao conteúdo bom Ter acesso Ao conteúdo bom Ter acesso A Os conteúdos necessários Para as próximas disciplinas Tá? Mas É difícil mesmo O resmate Mas a ideia É que a gente Consiga aprender O máximo possível Beleza? Bom Vamos para a 11 Vamos para a 11 Vamos para a 11 Essa 11 Bem parecida Com a anterior É bem parecida Com a anterior Só que agora Você vai ter que usar Aquela fórmulazinha Do FI Beleza? Vamos ter que usar A fórmula Do FI Tá? Primeira percepção Que a gente vai ter Essa percepção Aqui Beleza? Achar o toque Necessário Achar esse toque Torque é P sobre W Ou P sobre 2PF Só que A frequência Rotações por segundo Eu tenho aqui Rotação por minuto 120 Rotação por minuto É quanta Rotação por segundo? É só Dividir 120 Vou dividir Por 60 Opa Se eu tenho 120 Rotações por minuto Então Em cada segunda Eu tenho Duas rotações Ou seja Quanto vale O meu Minha frequência 2hz Tá? Então A primeira coisa Que eu vou entender É o seguinte Rotação De 120 RPM Equivale A 2hz Essa é a primeira percepção Apesar que Na fórmula Eu coloquei a fórmula Também que envolve o n Vai ficar mais fácil Para vocês A potência Ele quer saber Então Vamos parar por aqui Que eu não tenho Essa potência não Vamos parar por aqui Que eu não tenho Essa potência Que eu não tenho Essa potência Eu vou deixar um P Aqui Que eu não tenho Apagar aqui Beleza Só que É o seguinte Qual é a forma Do FI Que a gente falou Dessa fórmula Aqui agora FI É igual a TL É G Né Eu tenho Os 4 camaradas Aqui O J Eu consigo achar Até achar Esse J Logo Cadê Vamos achar Esse J O J Você consegue Achar Por quê Porque o J Está a forma J é igual Meio Vezes P Qual é o raio De fora 37,5 Lembrando que é sempre Raio Nunca diâmetro E o raio De dentro É 15 Esse J Aqui Está dando 37,5 Menos 15 A quarta É claro Vezes Pi Dividido por Meio Dividido por Dois Deu 3 Milhões Deu 3 Milhões 0,26 7,89 Vírgula 5 Milímetros A quarta Vírgula 5 Milímetros A quarta Então Esse é o meu J Já achei O J Aqui Perfeitamente Beleza O torque Eu não tenho O L Eu tenho Ele falou que é 4 metros O G Eu tenho 77,2 GPA O FI Eu tenho 2 graus Só que Você tem que Sempre lembrar De uma coisa Esse FI Tem que ser dado Em radiano Então vai ser 2 graus Vezes Quem? Vezes Faz uma fraçãozinha 1 grau É 180 graus Equivale A 2 A PI Radiano Você coloca aqui PI Bota PI Radiano 2 PI Que é 180 Deu 0 0,0349 Radiano Agora Eu vou aplicar Vou partir Para o braço Aqui Pegar esse camarada Aqui E vou partir Para o braço Quem é o teu Quero achar Isso aqui É 0,349 O L É 4 metros Falou que o comprimento É 4 metros Já vou colocar em milímetros Porque eu sei Que tem que ter milímetros Beleza O J Ele é Milímetro a quarta O G É 77,2 3 10³ Porque GPA É Quilo Ou Núton Por mínimo Quadrado Então É 10³ Núton Núton Quadrado 77,2 Ou 3 7 7 Esse aqui é 77,2 Beleza Então, ó, tudo em tudo em tudo. Isolando T, eu vou ter T vezes 4.000 é igual a isso aqui. Vezes aqui tudo, ó. X, V, tá? X, V. E isolando de vez o T, lembrando que isso aqui é rádio, tá, galera? É radianos. Mas é radianos e nada é a mesma coisa. Mas tem que ser radianos. Grau não pode ser, não. Tem que ser radianos. Nada porque não influencia nas outras unidades, mas tem que ser radianos. Então, o T vai ser quem? O T vai ser isso aqui tudo. Fazer uma fração gigantesca aqui. Pelos 4.000 milímetros. Então, T É igual a isso aí. E agora faz uma conta, né? Vai lá. E agora faz uma conta, né? Tchau. Tchau. Deu 1.844.000. Deu 1.813,47. Qual unidade vai sobrar? Milímetro à quarta com milímetro quadrado, vai ficar milímetro quadrado ali em cima. Com milímetro quadrado vai cortar aqui, vai ficar newton milímetros. Newton. Vezes milímetros. Vou refazer a conta. Vamos ver se está certo, porque é uma conta grande. Opa, deu diferente pra caramba. Deixa eu fazer essa conta aqui. Tá, aqui está diferente. Eu vi alguma coisa. Deu 20,39,39,3. Só refazer aqui. 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 vírgula 3, newton milímetro beleza? esse é o nosso torque e agora eu vou aplicar nessa fórmula aqui vou aplicar nessa fórmula aqui tá? torque vai ser quanto? torque é igual a isso aqui posso até apagar esse intermediário aqui torque é igual a potência vezes esse camarada aqui isolando a potência nós teremos que a potência é igual a é igual a multiplicar tudo multiplicando cruzado fica tudo aqui potência é igual a isso aqui e aí multiplicando tudo você vai ter deu 624,580,22 qual unidade? newton milímetros newton milímetros por segundo por segundo porque hertz é 1 sobre segundo só que essa unidade não existe então eu vou dividir por 10 a terceira né? vai ficar 25,654,580,22 esse cara todo aqui newton metros só que quem é newton vezes metro? newton vezes metro é joule newton metros é joule e quem é joule por segundo é o famoso jáço mais famoso que rafael isso aqui vai dar famoso watts que é igual a 25 arredondando 6 quilowatts essa é a potência do exercício do exercício número 1 não é por hoje tá bom já esse tempo pra vocês iniciarem a lista já vou colocar no portal agora mesmo acabando essa aula o primeiro que eu vou fazer é você colocar isso no portal pra você já iniciar a lista e a atividade avaliativa beleza? alguma dúvida? que? a prova vai ser em dupla? não não vai eu mudei de ideia como eu fiz uma prova mais curtinha eu ia dar um trabalho alguma coisa assim maior mais elaborada em dupla como eu fiz uma coisa mais simples eu vou fazer individual mesmo que é só 3 questões só obviamente vocês podem se ajudar mas vai ser um pra cada um não tranquilo tranquilo vou mandar agora mesmo pra vocês tanto a avaliação a atividade avaliativa quanto a lista e eu vou mandar agora no portal e aí só não vou colocar ainda as instruções mas eu vou colocar mais tarde mas eu só vou adiantando que eu quero resolver em A4 então se resolver o papel do caderno você pode acabar perdendo tempo pra depois passar em A4 escaneado bonitinho mandado via PDF pro fax virtual no e-mail mas aí já vou passar pra vocês pra vocês começarem fazendo beleza então vou estar encerrando a aula de hoje uma ótima noite a todos bons estudos e qualquer coisa entre em contato comigo alguma dúvida nas listas na atividade avaliativa e aí eu estou à disposição de vocês beleza galera?